Consoante o disposto na, inciso 50º, Estadual 129-2013 Avos, Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar que será destinada à Superintendência de Polícia Técnico-Científica, parcela do orçamento total da PCMG compatível e adequada para custear e investir na perícia oficial criminal, sem prejuízo de eventuais recursos oriundos de outras fontes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 42. A Superintendência de Polícia Técnico-Científica será destinada à parcela do orçamento total da PCMG compatível e adequada para custear e investir na perícia oficial criminal, sem prejuízo de eventuais recursos oriundos de outras fontes.